Conheça os 5 P's da Estratégia segundo Mintzberg. Falar em planejamento estratégico sem citar Henry Mintzberg é praticamente impossível, tamanho legado deixado pelo teórico da administração. Principalmente com a obra A Seção e Queda do Planejamento Estratégico, que apresentou muitas novidades e novas teorias sobre o assunto, entre elas os 5 P's da Estratégia, que é nosso tema de hoje. De acordo com Mintzberg, a Estratégia deve ser vista como um processo complexo, pois somente assim ela agregará vantagem competitiva à organização. É por esse motivo que a Estratégia deve ser vista por 5 vieses fundamentais, os chamados 5 P's. São eles, plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Nós falaremos brevemente de cada um deles, a seguir. A Estratégia como um plano A estratégia é vista como um plano, uma vez que as ações desenvolvidas são previamente pensadas antes de serem colocadas em prática. Além disso, são feitas de forma consciente e não por impulsos. São exemplos desse tipo de estratégia os planos de guerra na área militar, esquemas feitos por técnicos de times de futebol nas partidas. Uma ação de marketing no meio empresarial, etc. A estratégia como um pretexto Nesse ponto de vista a estratégia é um pretexto para enganar um concorrente ou competidor. É o famoso blefe, muitas vezes utilizados em jogos de cartas, como o póquer. No meio empresarial, esse tipo de estratégia é utilizada quando se quer que a concorrência pense que você fará algo na sua empresa, mas na realidade você está pensando em fazer outra atividade. A estratégia como um padrão A estratégia padrão é aquela que surge durante o planejamento estratégico e segue sendo realizada pelas empresas de forma padrão, ou seja, sem grandes alterações ao longo do passar dos anos. Esse tipo de estratégia pode ser classificada ainda como deliberativa, quando parte dos líderes para os liderados e emergente. Quando é utilizada para resolver uma questão que precisa ser solucionada imediatamente. A estratégia como uma posição A estratégia, nessa perspectiva, é vista como uma maneira de posicionar recursos para apresentar maiores chances de derrotar um inimigo ou um concorrente. No meio empresarial, também podemos classificar como estratégia de posição, a forma com que a organização se relaciona com seus públicos e o branding de um modo geral. A estratégia como perspectiva Ao traçar uma estratégia com perspectiva, deve-se ter uma visão geral dos sentimentos humanos das pessoas envolvidas no planejamento. Ela tem um conceito abstrato e trabalha muito com a intuição. Em uma empresa, por exemplo, as estratégias são definidas a partir dos conhecimentos e visão de mundo do conjunto de pessoas que fazem parte da alta cúpula administrativa da organização. Conhecer a classificação das estratégias proposta por Mintzberg é muito importante para que as empresas saibam como se posicionar em cada situação. Tendo assim um planejamento estratégico eficaz e bem alinhado, o que acarreta no cumprimento das metas estabelecidas. Você já conhecia os 5 P's da estratégia? Vai começar a pensar neles quando for montar os planos de ações do seu negócio? Então compartilhe esse artigo nas suas redes sociais para que mais amigos tenham conhecimento desses conceitos tão interessantes.